Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues, continuando aí a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. E também galera, não esquece de ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Rapaziada, no vídeo passado eu tinha começado com vocês que eu estava querendo arrumar um carro blindado. E olha o carro que eu consegui, mano, essa BMW X5 antiga aqui, né galera? Mas é um carro de respeito porque é um tanque de guerra, galera. Está toda blindada, está toda equipada. Vamos ver se a gente consegue mexer aí nessas bocas hoje, mano, para a gente tentar tirar aquele saldo negativo que a gente está. E outro problema, não podemos morrer com mercadoria. Se morrer com a mercadoria, a gente perde a mercadoria todinha, que é isso aqui. Vai embora. Sai, sai ralado, sai ralado. Olha, 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 olha. Olha o cara, mano. Contou, nem sobrou para contar a história, hein? Fica de olho aí, gangue. Vamos embora, rapaziada. Vamos comprar as mercadorias e vamos sair para vender, hein? E lembrando, quem não deixou o like, bora deixar o like, hein? Fortalecer aí a nossa série de guerra de gangues, mano. Guerra de gangues está representando. Caraca, mano, esse carro aqui é um tanque de guerra mesmo, viu, galera? Deixa eu parar aqui bonitinho. Eu acho que eu nem preciso descer do carro para conversar com esse cara. Opa! Olha aqui o Raced. Nem sei o que é isso, mano. Compra tudo porque está com a setinha verde. Fechou? Dá para vender alguma coisa? Não dá para vender nada. Nossa, cara, você só tem isso de mercadoria. Ó, a gente vai lá numa diferenciada, que é aquela que é no centro, mano. Aquela no centro ali, ela tem umas mercadorias pesadas lá. Ó os balas, ó os balas brotando. Vai atacar meu território não, né, balas? Vambora, 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 vambora. Ai, caraca, mano. Ó, arrumamos esse carro aqui. O carro é um tanque de guerra mesmo, ó. Esse aqui vai aguentar tiro. Eu espero, né, mano, que a blindagem desse carro aqui seja boa. Ó os caras, ó os caras, ó os caras, ó os caras. Do nada dos caras que iam treinar comigo, mano. Do nada. Eita. Entramos em território inimigo, hein. Estou tentando ir aqui agora um pouco mais de boa, porque aqui é tudo território inimigo agora, rapaziada. Ah, poxa, mano. Só escutei a rajada ali agora. Ai, caraca. Eu estava pensando em até fazer um ataque, só que a gente tem que se preparar mais para fazer esse ataque. Vai, sobe aí. Ai, caraca, sobe na escada, mano. Vambora, galera. E aí, mano? O que você tem de bom aí, filho? Mano, ele está com... com a plantinha. Eita, dá para vender caro para ele aqui, ó. Ó, Luca, agora já vamos sair do negativo, hein. Mano, eu estou negativo. Eu estava negativo 35 mil. Agora a gente já está negativo 31 mil. Então, está suave, né? Eu acho que eu vou comprar isso aqui e vou tentar vender lá na minha. Porque a minha não tem nada, galera. Nada, nada, nada. Eu compro a injeção e compro essa plantinha aqui também. Isso. Beleza? Nossa, tinha também aquele frasco ali. Mas está bom, está bom. Aí a gente tenta vender mais caro, está ligado? Só que teve uns inscritos que falaram para mim. Samuca, só compra quando tem a setinha verde. Que aí já é lucro na certa. Mas talvez a gente tenta fazer isso. Mano, a gangue fechou o cerco aqui. Sai vazado, sai vazado. Vai para o território, vai para o território. Ai, caraca. Não atira no meu carro lá, filho da mãe. Vambora, 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 vambora. Mano, e os caras arregaçam mesmo, filho. A gente tenta entrar no território inimigo. Os caras vão atirando, atirando. Cruzilando tudo. Ah, mas esse carro aqui... Esse carro aqui não vai ser o nosso carro blindado ainda, mano. Só se tiver como modificar ele mais. Eu estou achando esse carro muito normalzinho. Exato que está um blindadão de respeito. Vamos ver se dá para a gente vender mais caro aqui. Não dá para vender nada. Está pagando mal a plantinha. A injeção está pagando ruim também. Fechou então, irmão. Vamos lá na de baixo. Aquela lá na quebrada das fábricas. Vamos dar um rolê lá. Não queria ficar batendo o carro, mas eu estou destruindo, velho. Vou andar mais com calma aqui. Eu estou andando muito acelerado, mano. E eu estou andando acelerado. Eu estou batendo em tudo. Tudo, tudo, tudo. Nossa, esses balas estão atirando, velho. Esse cara é muito filho da mãe. E eu vou entrar no território deles aqui. Deixa eu subir aqui, ó. Passar aqui por trás. E aí a gente já evita um conflito direto com eles. Toma. Aproveita que é blindado e já atropela aquela mulher ali. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos saindo aqui do território dos balas. Nossa, velho. E olha que o carro está blindado, hein? Olha o vidro. O vidro está custando quebrar aqui, ó. O carro está blindado ou até que está aguentando? Vamos ver se vai aguentar. Eita, poxa. Olha os aztecas. Olha os aztecas já chegando aqui para atrapalhar. Mano, os aztecas estão me seguindo? Não. Eles fecharam uma ponte ali em cima. Ah, aqui é o nosso território. Esqueci, mano. Será que a gangue vermelha dominar o território lá de baixo? Deixa eu ver aqui, mano. Talvez a gente tente dominar ele. Ah, vamos tentar dominar esse território hoje aqui, então. Esse território aqui de baixo. Já é mais grana entrando aí na nossa gangue, né? Vamos tentar dominar aquele território ali, ó. Território abandonado. Vídeo passado eu fui tentar dominar ele, mano. A gangue achou ruim, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aqui. E aí, parceiro? Olha os caras comprando bagulho já com ele. E aí, mano? Estou com uma mercadoria aqui. Vamos ver o que ele tem aqui, galera. Tomara que ele tenha uma mercadoria boa, mano. Ah, acidente. Ó, dá pra gente vender bem aqui pra ele, ó. A plantinha. Vai lucrar pouco, porque eu comprei ela meio que fora, né? Eu não comprei barata, eu comprei no preço normal. Mas vai dar pra lucrar um pouquinho. É, galera, pode seguir essa dica, tá? A gente só vai comprar agora produtos que estão com a setinha verde. Porque rapidinho a gente sai desse saldo negativo. Fechou? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui embaixo. Ah, tem a da gangue dos balas, né? Tem que passar lá, ó. Tem essa aqui que é lá na gangue vermelha. Eu acho que essa aqui dá pra passar. Porque essa aqui, ela fica bem escondida na linha do trem. Então, eu acho que dá pra gente ir lá. Fechou? Primeiro, vamos tentar pegar aquele território abandonado ali. A gente tenta pegar aquele território e já mete o pé. Agora, se a gangue vermelha estiver lá, mano, aí vai dar confronto. Vambora, vamos saindo aqui de BMW X5, véia. Mano, vou ter que fazer um negócio aqui que vai em configurações. A gente vai vir em câmera aqui, ó. Eu vou tirar a imagem do capô. Ah, cadê a imagem do capô? Rolamento, combate primeira pessoa. Ajusta automática primeira pessoa. Cadê, caraca? Aqui, né? Desligado? Visão do capô, desligado. E aí, a gente vai ter a visão interna aqui do carro. Queria ver como é que tá por dentro. Será que tá certinho aqui, mano? A BMW X5. Vambora, vamos tentar invadir o território ali por baixo. Dá pra invadir por baixo? Não, vai ter que invadir mais pra frente. Pega a metralhadora. Já vai na metralhadora aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir entrar tranquilo nesse território abandonado. Lembrando, é um território abandonado, tá? Não, é um território... Ah, mano, a gangue vermelha tá aqui. Eu não tô entendendo essa gangue vermelha, não, mano. Pede reforço da gangue. Eu não sei, a gangue vermelha, ela não pega o território, mano. Fuzila! Matou todo mundo já dentro do carro. Vamos dominar? Porque eu acho que a gangue vermelha, eles estão do lado de lá, ó. Oxi, what the fuck? Eu atropelei um cara ali sem querer. Vambora, vambora. Vamos pra outra... Pra zona aqui, ó. E aqui, mano, vai ser uma zona muito boa. Porque aqui vai dar pra gente fazer o tráfico e a importação de carros. Eu vou ver se eu consigo mexer com o carro, tá ligado? Abre essa bagaça aí, irmão. Vamos dominar essa área toda aqui agora. Mano, a gente vai conseguir pegar esse território abandonado ainda, hein? Que beleza. Isso aqui já vai ser muito útil. Esse território aqui vai ser um dos territórios mais valiosos que a gente vai ter. Certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Shift N. Take current zone, não é? Acho que é aqui. Exatamente. Agora a gente já faz o up. Beleza? Coloca tudo level 10. Prontinho, mano. Esse território aqui vai dar uma grana boa, tá? Uma grana muito boa mesmo. Porque aqui vai dar pra gente mexer. Tanto com a importação aí, né? Dos produtos. Vou tentar ficar... Vou evitar, galera, de falar essas palavras relacionadas a essas coisas aí. Vocês sabem. Tô sempre tentando evitar falar. Às vezes eu falo sem querer. Mas eu sempre vou tentar evitar de falar. Fechou? Então vai ser a importação dos produtos e a importação dos carros. Pra gente mexer nesse território aqui. Então aqui, mano, é um território muito valioso. Deixa eu sair daqui já. Agora a gente vai lá na outra área. Deixa eu sair daqui. Vai acelerado. Parece que vai começar a chover já. Não gosto, mano, de trabalhar em chuva. Mas vamos que vamos. Ó, BMW X5 aqui, mano. Tá aguentando o tranco. Tá ligado? Só que eu tô muito barbeiro, né? Eu tenho que parar de bater o carro. Eu parando de bater o carro, o carro fica mais inteiro. Nossa, agora... Se eu não usasse esse efeito aqui, mano... Com certeza eu já ia capotar ela ali agora. Beleza, é aqui, ó. Vamos ser rápido. Antes que a gangue vermelha chegue, mano. O que eu tô com esse carro aqui? Ele tá com a cor preta. A barbeira... A barbeirice. Ele tá com a cor preta. Aí fica mais fácil, né? Mano, cadê esses caras? Será que é aqui? Onde que é o cara, mano? What the fuck? Cadê ele? Vamos ser rápido que a gangue é azul aqui, ó. Eu acho que é os marabuntas, né? Ó, o cara é aqui, mano. E aí, Fioti? Como é que tá aí, mano? Como é que tá aí? Vale a pena fazer nada, mano. Eu só não posso morrer com a mercadoria. Mano, chegou os caras aqui, ó. Caraca, chegou os caras, chegou os caras. Caraca, mano. O cara não morre, não. Pega a escopeta. Uh, mete o pé. Essa aqui não deu... Deu pra vender nada. Ai, caraca. Vai, 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 vai. Mano, os caras encheu o saco aqui, hein? Ai, caraca. Já tô indo embora. Já tô indo embora. Meu foco não é pegar o território deles e... Mano, carro forte, viado. Grana é grana, né? Não... Vamos fazer um assalto ao carro forte. Pior que a gangue vai atrapalhar, irmão. Nossa senhora. Vai atrás do carro forte. Vai entrar no nosso território. Beleza. Pede reforço da gangue pra mim seguindo. Deixa eu pedir. Eu tô pedindo reforço. Prepara a metralhadora. Mano, carro forte entrando no território. Tem que avisar a gangue. Vambora, 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 vambora. Eu vou ter... Tem que fechar esse carro, mano. Tem que fechar o carro forte. Gangue, gangue. Ajuda a gangue. Faz bater, faz bater. Beleza, 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 beleza. Abaixa, abaixa, abaixa. Mano, acabei assaltando o carro forte ainda, velho. Metralhadora pesada. Tem? Tenho. Pede reforço, pede reforço. Gangue não brota, velho. Olha os balas aqui de olho no carro forte meu. Tem outra ali, ó. Já era, já era, já era. Caraca, mano. Sniper não, caralho. Pede reforço, pede mais carro, pede mais carro. Vamos fechar esse carro forte. Mano, eu vou roubar o carro. Entra no carro forte. Nossa, eu vou pegar esse carro pra mim. Pra gente mexer. Adeus, X5, mano. Nossa Senhora. Oh, sem falta, viu? Próximo vídeo. A gente vai atacar. O que que tá atirando em mim, velho? Empurra, empurra a gangue. A gangue empurrando, mano. Boa, 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 boa. Que isso, parceiro? Gente, carro forte aí, ó. Vamos arrumar pra gangue, hein? Aquela X5 não aguenta nada. Agora esse aqui vai aguentar a gente mexer aí, mano. Com certeza vai aguentar. Caraca, já amei esse carro aqui. É o carro forte, velho. Ainda tem que roubar ele ainda. Tem que explodir. Não, não vou explodir ele, né? Agora eu vou tentar roubar ele aqui. Pega a metralhadora e já tenta roubar ele, ó. Já era. Vai dar pouca grana, pouca grana. Esse carro forte aqui deve tá sem grana nenhuma. Mano, gangue dos balas é o nosso problema agora, tá? Eu vou deixar esse carro aqui pra gente transportar a mercadoria, tá? Eu acho que vai ser bem melhor ter esse carro do que aquela BMW X5. Até abandonei ela, tá? Totalmente destruída a BMW X5. Então esse carro, eu vou deixar ele específico pra mexer com essas mercadorias. Fechou? Eu acho que eu tô com... Caraca, velho. Bora, gente! Sai vazada aí! Cadê os balas? Pega a esculpita, pega a esculpita. Mano, falta mais dois aqui, ó. Caraca, fi, tu não morre, não? Expulsa, expulsa. Caraca, mano! Esses balas aqui tá pegando fogo, hein? Cê é louco, véi! Rapaziada, a gente tem que resolver esse problema aqui que é na gangue dos balas. Não tem jeito. Os caras tão, mano, demais aqui. Cê tá doido. Tamo com muita grana. Vamos investir pesado agora na gangue dos families, mano. Porque a gangue dos families tem tudo pra ser a maior gangue aqui de Los Santos, tá? A gente conseguiu dominar alguns territórios que estavam abandonados, né? A gangue vermelha tava até tentando dominar esse território, mas hoje eu consegui dominar esse território aqui. E ainda já conseguimos upar pro level 10. Agora, o blindado, mano. O blindado, eu vou dar uma modificação nele. Bom que ele é meio verdezinho, né? Mas eu vou tentar pintar esse blindado aqui. Tem que colocar pneu novo. E só, mano. O carro é inteiraço ainda aqui. Esse cara acabou batendo o carro no poste, mas vai dar pra gente consertar o carro e usar ele aí pra entregas de mercadoria pesada. Fechou? Só vamos, mano. Guerra de gangue só tá começando e a gente já tá aqui, ó, dominando bastante. Meio que a gente cercou a gangue dos balas, né? Pra agora ficar safe, pra gente dominar essa região legal, rapaziada, A gente precisa fazer uns mega ataques, né? Sem parar e a gente tentar pegar esses quatro territórios aqui, ó. Dois dos balas, um dessa gangue é uma cor meio vinho e essa aqui que é os aztecas. Pegando esses quatro territórios, a nossa gangue vai ficar muito forte e muito fortalecida bem nesse centro aqui, ó. Vai ser ótimo ter todos esses territórios aqui no comando dos families. Agora, uma gangue que sumiu, né? Foi a gangue dos vagos. A gente pôs um fim neles, só que o problema ficou redobrado aqui com os balas. Vamos ver se no próximo vídeo eu faço um ataque nos balas pra gente já começar a dominar. Lembrando, eles têm só dois territórios, tá? Esse aqui é o principal território, level 10. Esse aqui é o território secundário, mas também tá tudo no level 10, né? Mas eu acho que esse aqui vai ser mais fácil pra gente atacar. Então, no próximo vídeo, vamos ver se eu consigo pegar esse território aqui. Beleza? Mano, vou finalizando o vídeo, rapaziada. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, pode comentar aí, ó. Conseguimos um blindadão, pode ser? Deixa essa frase nos comentários que eu vou estar dando o coraçãozinho pra vocês. Mano, me deu super certo. Eu ia acabar a ficar com aquela X5. Mano, não vou ficar com aquela X5. Agora vai ser esse blindado aqui que vai ser o nosso carro de transportes. Beleza? Vou finalizando o vídeo, então. Falou e fui!